Com relação ao número de armas de fogo apreendidas durante esse ano na cidade de Sarandi, que tem sido considerado alto, nós vamos conversar agora com o delegado da cidade, doutor José Maurício Lima Filho, delegado responsável pela Polícia Civil. Doutor, esse número, de acordo com a polícia, chega de 70 a 80 armas de fogo apreendidas. É um número alto, né? É um número alto e a gente vê que cada dia mais está entrando armas aqui na cidade. Essas armas vêm via Paraguai, infelizmente as fronteiras não são bem fiscalizadas, existem falhas e essas armas entram. A maioria delas que estão vindo agora são armas de fabricação argentina, que entra pelo Paraguai, são armas que se paga muito barato lá, para você ter uma ideia, uma pistola 9mm lá, custa R$ 800. E ela é comercializada aqui nas periferias da cidade, aqui em Maringá, Sarandi, por R$ 2.000. Então, qualquer bandido adquire uma arma dessa, é uma arma de grande poder de fogo, né? E vem causando aí um desequilíbrio na segurança pública. Infelizmente, porque, como eu disse, as nossas fronteiras não estão bem fiscalizadas e as armas estão passando, muitas armas. Esse número é alto, traz uma certa preocupação, principalmente para a polícia, mas também mostra que um bom resultado das abordagens, do trabalho feito, para que elas sejam apreendidas. É, mas a gente está apreendendo a minoria das armas, sabe? A gente não quer tampar o sol com a peneira. Realmente, as armas que a gente apreende é a minoria. A maioria ainda consegue passar, estão na mão dos bandidos. A população tem ajudado de alguma forma a polícia a combater? É isso, doutor? Tem, tem surtido efeito, sim, as informações vindas da comunidade. As BRITs, operações realizadas pela polícia civil e pela polícia militar, principalmente pela polícia militar, quando elas fazem as operações, né? O pelotão de choque tem vindo aqui em Sarandi. A gente prende uma arma e entra duas, três via fronteira. Então, sempre tem mais armas do que a gente consegue aprender. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Pois é, um número grande, alto que chama a atenção. Voltamos com você aí no estúdio, Claudio Amar.